O clima natalino já está no ar. Mesmo faltando pouco mais de um mês para o Natal, o centro da Cidade Azul já está todo enfeitado para receber uma das épocas mais esperadas do ano. As lojas também já estão aderindo aos enfeites decorativos e se preparam para entrar em horário especial a partir do dia 4 de dezembro. Para iniciar oficialmente o período, nesta quinta-feira as luzes decorativas de Natal serão acesas oficialmente. O evento tem início previsto para as 8 horas da noite, junto com a Feira do Livro na Praça 7.